Soluções para os grandes, mas sem esquecer dos pequenos produtores. Tem novidade em pulverizador e demonstrações da tecnologia de forma lúdica. Tudo celebrando 70 anos da Jacto. O pessoal aí está curioso, mas as luzes azuis não são por acaso. Este é um simulador de pulverização operado com a tecnologia de precisão Ótmis, desenvolvida pela Jacto. As luzes indicam onde cai a pulverização. Com capacidade para 800 litros e 18 metros de barra, é para máquinas menores. Ideal para pequenos e médios produtores. Nós estamos mostrando aqui uma integração de várias tecnologias. Por exemplo, ele tem o GPS que indica para ele onde ele passar na cultura, então evitando falhas e sobreposições de produtos. Nós temos o corte de seção, que ele fecha a pulverização automaticamente no lugar que ele já passou dentro do seu cultivo. Então, com isso, ele tem uma redução de custo por evitar o desperdício de defensivos. E ele tem um aumento de produtividade, porque ele vai passar sempre o produto no local certo e na quantidade exata. Já essa é a novidade em pulverizador de costas. Ele vem com um aplicativo que se conecta via Bluetooth e regula dosagem e aplicação. Também dá para calibrar e verificar se a máquina está aplicando os ML indicados. Mas se não tem smartphone, não tem problema. Tem esse painel digital onde tudo pode ser feito manualmente, nesses dois botões. O equipamento é carregado com bateria e pesa cerca de 5 kg. Então, o que acontece é que hoje você não tem controle com a utilização de pulverizadores costais manuais. E quando você migra para uma tecnologia à bateria, isso significa que o agricultor passa a ter uma certeza daquilo que ele está aplicando. Ou seja, a pressão da máquina é sempre constante. Ela não oscila nem para mais e nem para menos. Já esse é para os grandes. O eletrovórtex é lançamento de peso. Com capacidade de 3 mil litros e 32 metros de barra, a tecnologia levou 5 anos para ser desenvolvida. O agricultor, quando ele vai trabalhar com gotas mais finas, uma aplicação de fungicida, inseticida, é onde ele mais sofre por essas gotas serem muito susceptíveis. Então, ele investir em tecnologia na máquina é fundamental. E ele sabe disso. Então, isso traz um rendimento interessante para ele, tanto de qualidade e, no caso da nossa máquina, ele consegue até um rendimento operacional. Por a gente conseguir um direcionamento dessa aplicação, ele consegue um diferencial que, no final, ele até sente em produtividade. A Jacto completou recentemente 70 anos. A meta agora é continuar crescendo e trazendo tecnologia. O nosso desafio agora é chegar aos 100 anos. E para chegar aos 100 anos, há investimento muito em pessoas, muito em tecnologia e, principalmente, estar ao lado do agricultor, que é a nossa missão, servir ao agricultor. O nosso desafio agora é ganhar agora! Obrigado.